Nossa cultura pós-moderna está dominada pelo relativismo em todas as suas esferas. A ideia de verdades absolutas pouco a pouco é extinta. Tudo é relativo e cada um possui sua própria verdade. Este relativismo tem atingido as igrejas e colocado em dúvida a autoridade da Palavra de Deus. Para o verdadeiro cristão, as Sagradas Escrituras são a única, suficiente, correta e infalível regra de todo conhecimento, fé e obediência para a salvação. Ela é a melhor maneira de vivermos, a mais nobre maneira de sofrermos e a mais vantajosa maneira de morrermos. Em meio ao abandono e à crescente ignorância sobre as Escrituras, Deus proclama. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Conferência Old School 2024 O tema deste ano será Autoridade e Suficiência das Escrituras Os preletores deste ano serão Marcos Granconato Os irmãos devem se concentrar no texto, tentar descobrir a intenção autoral e extrair as lições teológicas, doutrinárias, as verdades eternas que ele quis transmitir. Josh Boyce Josh Boyce Leandro Lima Porque esses pregadores que estavam ensinando as coisas erradas, em princípio eles não diziam que a salvação era pela lei, eles diziam que a salvação era pela graça, mas em seguida eles acrescentavam aquilo que eles achavam que era necessário. Paulo Júnior Igreja brasileira, não aceite, não confie, não dê crédito a qualquer espírito, não acredite em qualquer doutrina, não acredite em qualquer pregador. Steve Lawson Steve Lawson When we read the Bible, and when we look into the Bible, it is like looking into a mirror, and suddenly you see what's inside your soul. Paul Washer Eu olho para eles E eu falo para eles me escuta Deus abriu uma porta E a única coisa que pode fechar essa porta É o seu pecado A conferência será realizada no dia 6 a 9 de junho, na cidade de Franca, São Paulo. Faça agora mesmo a sua inscrição em nosso site.